Fala galera, aqui é a Cinaria e vamos conferir as promoções de jogos grátis do segundo final de semana de setembro na Steam. Nesse final de semana, temos nada mais e nada menos do que 4 jogos grátis na Steam, um de forma permanente e 3 para serem jogados durante o final de semana, além de também ter descontos para jogos como Devil May Cry 5, Nile, que tinha muita gente esperando por um desconto desse game aqui no canal, Monster Hunter World, Final Fantasy XV e Rage 2, que está com o menor preço já registrado na Steam. Antes de começar aqui a lista de jogos, peço que você avalie esse vídeo com o seu joinha, e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Nesse final de semana aqui está rolando a Tokyo Game Show, e por isso a predominância de descontos são para as distribuidoras asiáticas. Mas, vamos começar falando dos jogos grátis, começando com o jogo grátis permanente, que é o jogo indie The Great Geometric Multiverse 2, que foi lançado em 2000, que foi lançado em agosto de 2018 pela Payon Aplate Productions. Acho que eu falei certo. Esse game aqui é um jogo indie de FPS single player que está com 100% de desconto. Ou seja, você pode comprar o jogo, entre aspas, de forma gratuita e permanente até as 2 horas da segunda-feira, dia 16 de setembro. E assim que você adicionar o game na sua biblioteca, ele vai ficar de forma permanente na sua biblioteca da Steam. Agora vamos para os outros jogos, que são jogos grátis, não permanentes, que eles ficam ativos para serem baixados somente durante o final de semana. E caso você baixe eles depois do final de semana, os jogos vão sumir da sua biblioteca, beleza? Começando aqui com Street Fighter V, que praticamente está todo mês de forma gratuita durante o final de semana. Street Fighter V, além de estar gratuito para ser jogado no final de semana, está com 60% de desconto, saindo por R$16. Temos aqui o Deep Rock Galactic, excelente jogo aí para você jogar com seus amigos, fica a dica aí para jogar no final de semana. E além de estar gratuito para jogar no final de semana, Deep Rock Galactic está com 35% de desconto, saindo por R$37,69. E o outro é um jogo exclusivo para VR, que é o Plantacture, lançado em fevereiro desse ano pela Funersoft. Esse game aqui, além de estar gratuito durante o final de semana, está também saindo por R$14,49. Agora vamos para os descontos, que estão sem datas de encerramento aqui na Steam, creio que seja por causa da Tokyo Game Show. Mas, se você tiver interesse em algum desses jogos, recomendo que comprem o quanto antes. Começando aqui com Dave McRoy 5, lançado em março desse ano pela Capcom, que é o quinto jogo da franquia principal de Dave McRoy. Dave McRoy 5 está com 34% de desconto, saindo por R$85,79. O Monster Hunter World, melhor jogo de RPG de 2018, que é um game muito jogado aqui ainda na Steam. Está também com descontos aqui, 50% de desconto, saindo por R$65,00 nesse exato momento. Temos o Nile, excelente jogo de RPG no estilo Souls-like, lançado em 2017 pela Koei. Nile estava sendo bem esperado aqui por algumas pessoas no canal, então fica a dica aí para vocês comprarem, pois o game está com o menor preço já registrado na Steam, 60% de desconto, saindo por R$37,59. Temos o jogo indie de Metroidvania, lançado em junho desse ano pela 505 Games. Bloodstained Ritual of the Night está com 15% de desconto, saindo por R$64,16. Final Fantasy XV, lançado em março desse ano pela Square Enix, está com 50% de desconto, saindo por R$83,00. E é o seguinte, tem muito jogo aqui da franquia de Final Fantasy com descontos, vocês podem ver aqui, eu não vou falar de todos não, mas se vocês tiverem interesses, você pode pausar o vídeo aí para ver os descontos, beleza? Seguindo temos a volta do Chrono Trigger, um dos jogos mais clássicos de RPGs, teve uma versão lançada em 2018 pela Square Enix, está com 50% de desconto, saindo por R$25,00. Tropico 6, game de gerenciamento e simulação de cidades, lançado em 2019 pela Calypso Media, está também aqui com 30% de desconto, saindo por R$69,30, menor preço já registrado do game. Portal Knights, lançado em 2017 pela 505 Games, é um game de aventura multiplayer, que está com 60% de desconto, saindo por R$14,79. Yakuza Zero, lançado em agosto de 2018 pela SEGA, é um jogo aí de ação, que está com 50% de desconto, saindo por R$34,00. Rage 2, lançado em maio desse ano pela Bethesda, é um game aí de mundo aberto e FPS, que está com seu menor preço já registrado na Steam, 67% de desconto nas duas versões, a normal saindo por R$65,67, e a deluxe saindo por R$88,77, até segunda-feira, dia 16 de setembro. Seguindo aqui com os descontos, que vão se encerrar na segunda-feira, dia 16 de setembro, temos Arma 3, lançado em 2013 pela Bohemia Interactive. Arma 3, para quem não sabe, é um game de simulação militar multiplayer, que está com 66% de desconto, saindo por R$23,79 na versão normal, a versão Apex está saindo por R$37,00, e a versão Ultimate está saindo por R$113,00. The Forest, jogo de mundo aberto e sobrevivência, lançado em 2018 pela Endnight Games, está com 45% de desconto, um dos seus menores preços já registrados, saindo por R$20,89, e vocês podem ver que o game ainda é muito bem jogado aqui na Steam, por conta do seu modo multiplayer. Tekken 7, lançado em 2017 pela Bandai, está com 50% de desconto, saindo por R$65,00, mas eu recomendo comprar aqui na loja da Grim & Game, deixa eu colocar aqui a minha data, pronto, coloquei a data, recomendo comprar Tekken 7 na Grim & Game, pois está mais barato. Aqui na loja da Grim & Game, Tekken 7 está saindo por R$59,54, com ativação na Steam. E por falar em Grim & Game, vou lembrar aqui que Resident Evil 2 Remake, está com um dos seus menores preços já registrados, de seu lançamento, R$67,85, com ativação na Steam, caso você compre o game aqui na Grim & Game. Eu vou deixar os links e afiliados aí na descrição. Eu também fiz um vídeo falando sobre outras promoções que estão rolando aqui na Grim & Game, ontem à noite aqui no canal. Vou deixar o link também na descrição, beleza? E temos promoções especiais para jogos da distribuidora Fox Home Interactive, que vão ficar com descontos também até segunda-feira, dia 16 de setembro. E alguns desses jogos estão com seus menores preços já registrados, então vamos conferir alguns deles. Começando com o game Vampire, lançado em 2018, que é um jogo de RPG, onde você é um vampiro, que as suas escolhas importam para o segmento da história. Vampire está com seu menor preço já registrado na Steam, 66% de desconto, saindo por R$ 44,16. Temos o game The Surge, jogo de ficção científica e RPG, lançado em maio de 2017, está com um dos seus menores preços já registrados, 75% de desconto, saindo por R$ 18,72. A Plague of Tale Innocence, jogo de aventura em terceira pessoa, lançado em maio desse ano, está com 33% de desconto, seu menor preço já registrado na Steam, saindo por R$ 80,33. Temos The Cancel, lançado em 2018, que é um game onde as suas escolhas importam para o segmento da campanha. The Cancel está com seu menor preço já registrado na Steam, 66% de desconto, saindo por R$ 27,16. Temos aqui também o Farming Simulator 19, lançado em 2018, que é um game de simulação de agricultura multiplayer. Farming Simulator 19 está com seu menor preço já registrado, 25% de desconto, saindo por R$ 75,00. E uma opção mais barata, é o Farming Simulator 17, versão que foi lançada em 2016, está saindo por R$ 20,00, 60% de desconto. Mud Hunters, jogo de direção off-road multiplayer, que foi lançado em 2017, e está com 60% de desconto, saindo por R$ 24,00. Call of Clue 2, lançado em 2018, game de aventura e terror, está com 50% de desconto, seu menor preço já registrado, saindo por R$ 55,00. Insurgent Sunstorm, lançado em dezembro de 2018, que é um game de FPS tático lançado no final de 2018, e também é um game muito bem jogado aqui na Steam, por conta do seu multiplayer. Insurgent Sunstorm, está com seu menor preço já registrado na Steam, saindo por R$ 53,53, e esse desconto aqui vai ficar ativo até o dia 26 de setembro. Seguindo aqui, temos a franquia de Prince of Persia, que está com descontos em todos os seus jogos aqui na Steam. Temos os jogos Weirer Within, The Forgotten Sands, The Two Thrones, o Prince of Persia 1, Prince of Persia The Sands of Time. Cada jogo desse aqui está com 66% de desconto, R$ 6,66, dois tapas na orelha, saindo por R$ 6,79. Temos aqui outros descontos, que alguns de vocês já devem conhecer, por causa que eu já falei deles nos vídeos de terça-feira do canal. O primeiro deles é o Eurotruck Simulator 2, que é um game de simulação e direção de mundo aberto de caminhões, lançado em 2012 pela SCS Software. Eurotruck Simulator 2 está com 75% de desconto, saindo por R$ 10,00. Olha como esse game ainda é muito jogado aqui na Steam. Temos o pacote The Trilogy, que contém os clássicos jogos da franquia de GTA. Na minha opinião, são os melhores jogos, né? Esse pacote está saindo por R$ 13,49. E se você comprar esses jogos através do pacote The Trilogy, você economiza R$ 4,16 em relação se você comprar eles separados. Então, se você tiver interesse, recomendo que compre esses três jogos através desse pacote The Trilogy. Temos aqui o Bioshock The Collection, que vai ter o seu desconto finalmente encerrado também na segunda-feira. Bioshock The Collection é um pacote que contém os jogos Bioshock 1 e 2 Remastered, Bioshock Infinite e as suas DLCs. Esse pacote está com 75% de desconto, saindo por R$ 29,75. E comprando os jogos da franquia de Bioshock através desse pacote, temos uma economia de R$ 39,00. A franquia de Life Strange, que vai ficar com descontos ativos até terça-feira, dia 17 de setembro. O pacote Life Strange Complete Season, que contém os episódios do primeiro jogo, do episódio 1 ao episódio 5, está com 80% de desconto, saindo por R$ 7,39. A DLC Before The Storm, está saindo por R$ 13,49. E o primeiro episódio do Life Strange 2, está com seu menor preço já registrado, saindo por R$ 8,40. E por último, temos uma promoção aqui, que um inscrito pediu nessa semana e a Steam atendeu. Trata-se do Car Mechanic Simulator 2018, jogo de simulação em construções de carros, que foi lançado em 2017 pela Playway. Car Mechanic Simulator 2018, está com seu menor preço já registrado na Steam, 60% de desconto, saindo por R$ 14,79. E a versão Platinum, está com 53% de desconto, saindo por R$ 69,00. Descontos aí que vão ficar ativos até o dia 27 de setembro. Então aproveita aí e compre se você tiver interesse. Lembrando que o novo beta da Steam vai ficar disponível a partir do dia 17, terça-feira da próxima semana. E se você não sabe como participar desse beta, recomendo assistir o vídeo que já postei aqui no canal. O link desse vídeo vai estar na descrição. Na descrição também tem um link da minha página de curador na Steam, que é essa página que vocês estão vendo aqui no vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui da Steam, peço que contribua com o seu joinha para apoiar o canal, compartilhe o vídeo e as informações do vídeo com os seus amigos, e inscreva-se caso seja a sua primeira vez aqui no canal, beleza? Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho